Olá pessoal, eu sou o Mário Machado aqui da TS Blindados, vou colaborar com o Rogério do Único Dono, do site Único Dono, e dar uma dica para vocês de vidro, que hoje o mercado está mudando alguns conceitos. A gente tem aqui os dois vidros, que ainda estão sendo usados aqui na TS. A gente tem o vidro 21 milímetros, que é um nível 3A, que ele é a mesma proteção balística, tanto o vidro 21, que é esse, que é a espessura um pouquinho mais grossa, ele é um vidro nível 3A um pouquinho mais pesado. E hoje a tendência do mercado mudou para o vidro 18 milímetros. 18 milímetros ele tem a espessura de 18 milímetros nominal, que ele pode ser um pouco mais ou um pouco menos, mas esse vidro é um pouco mais leve, ele diminui em 20% o peso total do veículo. Então a tendência do mercado hoje é o vidro 18 milímetros. É muito importante a gente dizer para vocês o seguinte, a balística, proteção balística dos dois vidros são iguais. A única coisa que está diferenciando é a tecnologia de mercado, que está um pouquinho mais avançada e cada vez mais a tendência é a gente aliviar o peso do carro blindado. Então a tendência do mercado hoje é o vidro 18 milímetros. Ok? Muito obrigado mais uma vez pelo site Único Dono e a TS Blindados, quando está à disposição de vocês para qualquer dúvida dos vidros blindados. Obrigado.